Hoje eu vim desmascarar meu amigo Léo da Ronte, que mentiu pra nós. Nós que somos amigos deles. Seguinte, cara, esse final de semana ele chegou com esse Camaro Preto. E eu não entendi nada, tá ligado? Cheguei e falei, nossa, Camaro Preto bonito, né? E ele falou que é o novo carro dele. Mas não faz sentido, ele tinha um branco conversivo porque ele comprou outro preto. E ele jurou de pé junto que ele comprou esse Camaro Preto. E, mano, até agora eu tava acreditando nisso, sabe por quê? Porque, mano, já faz uns 4, 5 dias que o Camaro tá aqui na garagem. O Léo tá andando com o carro todo dia. E, tipo, mano, é estranho, tá ligado? E aí, mano, eu acabei, tipo, falei, ah, mano, parabéns, comprou um Camaro Preto. Por mais que não fez sentido, né, mano? Parabéns pela conquista, né, mano? É igual, tipo, eu, mano. É igual eu ter comprado a BMW 8 e aí compro outra BMW 8 preta pra ter uma do lado da outra. Tipo, mano, não faz sentido ter duas BMW 8. Foi quando o japonês chegou aqui em casa com o alto TT dele. E, japonês, o que você ia fazer aqui? Eu vi o musical Camaro, né? Mas, pera, pera aí. Nossa, mano, que desmascaração linda, mano. O Léo falou pra nós que ele comprou esse Camaro. Não acredito. Falou, mano. Mentira, a gente ainda é dele não, pô. É chinga esse Camaro. Nosso. Nosso quem? Meu. Até o Getúlio, liguei pro Getúlio, o Getúlio falou que vendeu pro Léo, mano. Mentira. Até o Getúlio tá falando? Uhum. Ah, não. Tão pegando, sei lá, pegadinhas aí, velho. É seu mesmo? Não. Tá no seu nome? Não. Então não é meu não. Não, é sério. Tá, é da empresa. É da empresa? Tá lá na Atomic vendendo, né? Sim. O Léo comprou esse carro. Ele tá interessado nesse carro? Por que isso tá com ele? Me explica. É o seguinte. Ele comprou um Camaro nosso, certo? Que é o branco. Que é o branco. É. Aí ele mexeu, só que deu alguns probleminhas, aí o que aconteceu? Foi pra garantia. Foi, foi pra garantia. E emprestamos um carro pra ele. Foi o que eu... Mano, no dia que ele comprou esse carro, eu falei assim, Léo, tenho certeza, tá dando um probleminha no Camaro do Léo. Mas um probleminha é muito simples, é só questão de uma revisão lá, uma troca de óleo, troca de filtro, já resolve. Porém, vai tempo, né, galera, isso aí. E eu falei, mano, eu tenho certeza que você deixou o carro na oficina, e aí tinha que emprestar outro Camaro pra você não ficar a pé, né, mano? Porque você comprou o carro agora, você quer curtir o carro, e ele falou de pé junto que nunca, que jamais, que ele comprou o carro, e eu acertei. Vamos lá cobrar ele? Bora. Nossa, você vai ser lindo desmascara ele. Filma aqui, Bruno. Filma. Vai ser lindo desmascara ele agora. O japonês nem aparece ainda. Tá, vou ficar aqui. Não, vem aqui, vem aqui. Fica aqui, ó. Vem na porta aqui, ó. Fica aqui, ó. Ô, Léo. Beleza? Tom. Vim te dar uns parabéns, mano, uma vez. Por quê? Pelo seu carro novo. Legal. Que bom. Não, só me explica aqui, Léo, de novo, pra mim, olhando meus olhos. Por quê? É, por que você comprou um outro Camaro? Só pra eu entender de novo, porque você me falou aquele dia, eu não entendi. Por quê? Não, porque você tem um branco, mas você comprou um preto, você falou, ah, que eu gosto de Camaro. Me explica de novo. É, que pro Camaro... Aham. Eu não gosto só do branco. Eu gosto, eu gosto. Aí você comprou o outro preto. Cê comprou. Por quê? Comprei? Não, você comprou? Aham. Parabéns. Obrigado. Parabéns, seu mentira. Por que eu tô apertando eu? Japonês, pode entrar. Oi, japonês. O que você tá fazendo aqui? Oi? Aí eu vou buscar o Camaro. Ah, obrigado, mano. É só a câmera, seu vídeo. É meu? É, mas conta pros seus inscritos que você é um mentiroso, filha da mãe. Brando, cê tava com nós. Aham. Qual foi o Camaro? Sou milionário. Tava pagando de patrão com o seu carro, mano. Carro emprestado. Que é isso, né? Não, mas eu falei no começo do vídeo que ele é emprestado. Só não falei pro Renato que ele é emprestado. Não, você falou pra todo mundo aqui da casa. Não, mas é... Porque eu falei, não tem nenhum problema. Não tem... Ó, Renato, deixa eu me posicionar. Não tem nenhum problema, a pessoa comprar um carro novo. É que não fez sentido pra mim. E aí, eu comecei a desconfiar. Então, foi aquele parabéns, assim, ah, parabéns. Não, Renato, ele me dando parabéns na caixa. Foi assim, parabéns, Léo. Eu... Eu cumpri o carro, é esse parabéns que você vai me dar? Mas eu tô achando estranho. E você foi... Aí chegou o Japão e foi, o Japão. Eu falei, qual que é boa? Já vim buscar o Camaro. Ah, japonês, eu fiz todo um plano aqui. Eu liguei com o Getúlio. Eu fiz todo um plano. Eu liguei com o Getúlio no dia, mano. Mas o Camaro tá vendendo, tá? Tá, tá vendendo. Viu? Não, não. Acabou, você que comprou. Não, mas eu posso ter que comprar. Não, você falou... Eu falei, ele tá interessado? Você falou que não. Porque ele acabou de comprar um carro novo. Isso. Então, é que o Camaro tava lá no Getúlio. Não, eu falei... Não, eu não menti. Eu falei a verdade dos inscritos. Eu falei a verdade pra eles. Eu falei... Ah, você mentiu pros seus amigos. Não, eu enganei. Omitiu a verdade. Não, não contei a verdade totalmente. Eu falei que eu ia falar pra eles que eu comprei o carro, mas era uma brincadeira. Só que aí chegou no final do vídeo e eu falei, ah, não contei a verdade. Ficou tão legal falando que o Camaro era meu. Aí eles caíram, mano. Não, eu não tinha caído. Foi no final de semana. Foi no sábado. Segundo, ele tava com o Camaro. Na terceira, ele tava na quarta, ele tava na quinta. Eu falei, mano, da hora. Comprei. Comprou mesmo. Fiquei com o Camaro. Aí chega o seu anjo aliado pra desmascarar ele. Aí, ganhei o Camaro aí. Eu falo, galera, não importa a mentira. A verdade sempre chega. Não importa. Mano, um dia pode demorar. Não mentir. Não mentir. Eu falei a verdade. É a mesma coisa. Não, não é. Ó, pros inscritos, pros inscritos eu falei, ó, vou enganar meus amigos falando que eu comprei o Camaro. Acordei na segunda-feira. Getúlio, meu Camaro tá pronto? Ele, não. Aí eu, então vou ficar com o Camaro? Ele, tá bom. Aí eu, opa, mais um dia. Aí ele, na terça, posso buscar? Ele, não tá pronto. Eu, na guarda, não posso buscar? Ele, não tá pronto. Aí eu falei, ah. Ficou pronto hoje? Não. E como você vai buscar o carro dele? Eu vou pegar no V-Rover, né? Só trocou de carro pra mim gravar esses vídeos. Mas eu fiquei bastante tempo pro Camaro e vocês caíram. Esse foi o legal do vídeo. Aí você, ô. Como anda, vai? Ô, meu, você me desmascarou assim na minha casa. E você ainda perdou? Não, não. Ah, nesse momento agora nós vamos ter que devolver o Camaro. Você vai buscar? Era só você ter que mandar uma mensagem pra mim. Eu vou pro Camaro, pega de volta. Eu falaria pros moleque que o Camaro não deu certo. O lançamento não aprovou, muito carro no nome e tal. O banco não deixa. Obrigado? Aí você chega aqui e fala pro Camaro assim, acabou com o meu vídeo. É, casa caiu, casa caiu. Aproveitando, né? Fui desmascarado no meio do meu vídeo. Roubaram a minha cama pra me desmascarar no meu canal. Acha isso legal? Tá feliz com isso? Nem eu. Rapaziada, tá de boa, mano. Ó, tô na dieta. Vou ficar magrinho. Nossa, o nosso plano deu certo, moleque. É, cara, caiu, nós usamos o roletão no carro. Nós navicou um monte com o Camaro. Tá no Bluetooth e eu só no último. Mas, mano, hoje é o dia de devolver o Camaro. O japonês tá encerrando. Eu vou devolver o Camaro hoje e vou pegar Land Rover na pista rasa. Renato? Você aqui é até inteligente? Ô, Léo. Oi. Fala pro japonês deixar ele levar pra dar a última guardinha. Pode ser. Pode levar. Fica à vontade. Último roleto do Camaro. Último roleto do Camaro, né? Ô, rapaziada, mas é verdade. O Camaro tá lá no Getúlio. Quem quiser comprar o carro, mano, tá em perfeito estado. Tá nervoso. O som é top. O carro é forte. Tá lá, mano. Quem quiser comprar, tem que ir lá devolver. E tá daquele jeito. Tá daquele jeitão. Tá malado. Sujo. O jeito ele falou assim. Só não suja o carro. Mano, choveu, velho. Choveu. Não tem que fazer. Não, só choveu, mano. Só tem que lavar o carro. Eu não vou lavar. Eu vou falar pro Getúlio de lavar. Eu não vou lavar, não. Mano, vamos partir nessa. Vou terminar de comer uma armita. Fui desmascarado nesse vídeo. Parece que esse... Já leva, já tá bem indo pra acordar lá de Rover. É mesmo. Nossa, mano. Ela de Rover. Tá sem som, mano. Pancada. Terminado de comer aqui. E partiu. Devolveu meu... Devolveu meu camaro emprestado. Mano, pra quem caiu no vídeo de paraquedas, isso aqui é um camaro que eu peguei emprestado. Desde o primeiro vídeo, mano, eu falei que ele era emprestado. É... Não era meu. Só que eu gravei o vídeo enganando meus amigos e deu muito certo, mano. Porque todo mundo viu que o carro ficou na garagem. E tipo assim, é meu, mano. Porque era pro meu camaro branco tá aqui, tá ligado? Eu deixo desse jeitinho assim, normal. Então, todo mundo acreditou que o camaro era meu. Só que aí veio o japonês aqui na porta de casa, pegou o camaro embora e... Como que eu faço pra desmentir? Ele falou que o camaro era dele, o Renato já pegou no pulo, já desmascarou eu no meio do meu vídeo, mas... É isso aí, mano. Vamos devolver lá o camaro. Fiquei muito tempo com ele. É um camaro bonito, mano. Um camaro nervoso. Gostei muito de ficar esses dias com ele. Só que vou pegar a manã de Rover de volta. Depois, quando o meu camaro estiver pronto, se remate tudo. Eu vou... Eu vou pegar meu camaro de novo muito mais forte e muito mais rápido. E aí eu vou desafiar todo mundo da casa com o meu camaro branco. Mano, vai ser nervoso. Meus amigos! Tamo aqui no camaro. Vamos levar lá pro Getúlio. Mano, na moral, mano, esse camaro aqui é sensacional, velho. De verdade. Fala uma coisa pra você. Muito forte, né, Coronado? É, muito forte, você viu? Gostou? Mano, você... Ô, piada! Nossa, bom piada! Bom piada! Não pode ficar derrubando, mano. Mas já tamo chegando. Chegou, mano, filho. Você tá quebando. Bora, 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 bora. Mano, já tamo chegando. Olha o jeito que o bagulho vem na curva. Você tá maluco, mano. É muito forte. Você tá louco, mano. Chegamos. Forte, né? Forte demais, ó. Fechado, tá, tá, viu? Fiquei suar de emoção. Chegamos, mano. Tomou água agora? Agora a água foi pra dentro, né? Chegou pra fora. O quê? 15 minutos eu tô aí. 15 minutos, já cheguei, já. Ô, sabe quem foi lá em casa? E me dedurou. Sabe? Quem? Japonês. Japonês. Derrubou, derrubou? Derrubou a casa. Não, falou que o... Não, não, falou um monte. Falou que a Maru era dele, que tava na loja, que não era meu. Acabou com você, então. Acabou comigo. Passou você de mentiroso. Não, eu? Eu sou... Eu não falei que eu sou mentiroso. Eu falei que eu menti a verdade. É, também, é verdade. É verdade isso? É verdade? É verdade, não é? Claro. Viu? E outra? A vida é de quem é inteligente. Você pode fazer uma TED dele agora e ele virar seu. É, então eu posso comprar, né? Claro. Só que eu não tenho dinheiro. É, mas... Aí não é problema. Te liga com a gente. Tá vendo, né? Tá vendo, né? Tá vendo, né? Mano, vou devolver aqui o Camaro. A Land Rover. A Land Rover, bonita. Nossa, que sessão, mano. Eu gosto dela. Olha que coisa mais linda, mano. Vou parar bem no cantinho aqui, ó. Olha. Nossa. Vamos partir. Vou levar o som da Land Rover. É, pega o som da Land Rover, porque a Land Rover tá sem som. De Land Rover e vox. Na pista eu arraso. No Instagram close. Ela cometa o caso. E aqui são vários casos pra gente desenrolar. Camarote fechado. E eu esqueci a chave de pegar de Land Rover e vox. Nossa, mano. Que Camaro bonito, hein? Olha uma coisa cê. Eu ficava com sua habitadizinha. E agora, partiu o Land Rover. E aí, nego? E aí? Tô te devolvendo o seu Camaro. Que dia você vai me devolver o meu? Acho que amanhã. Amanhã é já? Amanhã. Nossa. Nossa, bem na sexta-feira. Sexta-feira, sextão, hein, bebê? Amanhã é quinta. Amanhã é quinta? É, tio. Melhor ainda, que aí dá pra quinto e depois dá pra sextão. Amanhã é pré-sextão e depois é sextão. É. Então, GG, ó. Obrigado. Fiz um drift com seu carro. Tranquilo. Brincadeira. É uma hora que a gente for acertar ali na salinha. Não, não. Já vai ter dois jogos. Não, não. Pode ver os vídeos. Não fiz nada. Só enganei meus amigos. Depois descobriu. Tranquilo. Ô, você é mancado. Pedro. Pedro derrubou você mesmo. Derrubou eu. O japonês, ele chama Pedro. Aquilo lá em casa chama japonês. 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 É filho de japonês. Japonês e o japonêsinho. Conta que o pai dele é meu sócio. Não, é. Vou explicar a situação pra vocês. O japonês é milionário. O Getúlio é milionário. Aí eles têm essa empresa milionária. Tem um monte de camarão aqui. Toda vez que eu chego aqui, tem um camarão novo. Dá pra entender. Aí o que acontece? O milionário japonês tem o filho milionário. Que o filho milionário, ele tem esse camarão que ele tá de sócio com o Getúlio. Ou seja, o Getúlio tá vendendo os carros. O filho milionário tá todo mundo ganhando dinheiro, menos nós. Ô, louco. Não fala assim, tio. Ó, cara, mano. Ficou processando a cabeça do Corazão. O Corazão, o Corazão, o Corazão assim. Eu não entendi, não. O Camaro é milionário, o cara é milionário que tá vendendo o carro milionário e não tá ganhando nada. É. Viu? Entendeu? Não entendi. Não entendi. Não entendi esse momento. Mano, eu expliquei. Bom que a galera se fez três vezes o vídeo pra entender. É, não. Volta, volta e entende. Volta, pá. Mas é isso aí. O pai do japonês... Milionário. É milionário. Junto com o Getúlio milionário. Eles são sócios aqui na TM City. Então, tipo... Que é a loja de carro. Loja de carro. Eles vendem carro, então eles têm a sociedade. E aí o filho do milionário chega em casa e fala que o carro não tá comprado, tá vendendo ainda. Cara, brincadeira. Aí derruba você, gente. Mano, derrubou a casa. Derrubou a minha casa. Derrubou bem. E ele fez um vídeo, pelo menos, derrubou bem a casa do Léo? Falei que ele é mentiroso. Não, ele... Na hora que ele falou isso, o Renato... Ele derrubou de grátis a casa. Ele derrubou de grátis. O Renato pegou a minha câmera. Não, ele pegou a minha câmera e começou a descaixar. Eu falando que era mentiroso. Não, foi o começo desse vídeo. Depois eu assisto pra você ver. Depois eu vou ver. Depois eu vou ver. Não, assiste, mano. Eu não sei nem como ele deve ter falado isso aí. Mas do jeito que o Renato chegou em mim, estacando de mentiroso, deve ter falado tudo. Ficou feio. Ficou feio pra mim. É, mas não dá nada. É, não dá nada. Eu falei pro meu inscrito carro aratinho emprestado mesmo. É? Eu enganei ele, mano. De verdade. O Renato, ele falou assim... Desse jeito. O Renato falou desse jeito, ó. Segunda-feira o carro tava em casa. Terça-feira o carro tava em casa. Quarta-feira o carro tava em casa. Aí ele falou, caramba, mano. O carro realmente é do Léo. E no dia que eu falei que o carro era meu, sabe o que ele falou? É. Ele falou desse jeito assim, o carro não é seu, não vou te dar parabéns. Nossa. E aí ele fez bem assim, ó. Parabéns, Léo. Pra devolver o carro. Nossa, Renato. Demorou então, me tirou. O louco. Aí ele viu que eu... Você tá sem moral, hein, tio? Não, é isso. Pensou que eu não ia comprar carro. Mas aí chegou no final, não comprei mesmo. E ia tá certo. Mano, então vamos partir pra casa, rapaziada. Devolviu o carro, o Camaro novo emprestado. Mano, se vocês querem mais vídeo assim, mano, já vai deixando muito comentário aí pra me pegar um carro emprestado. Mano. Vai falar? Eu engasguei com o feiti. Bom. O Léo não comprou, mas quem quiser comprar... É, não. Falei que tá vendendo. Não, falei que tá vendendo. Chama eu. Zero carro. Vocês viram esses vídeos. Tá zero. Só tá sujo agora, né? É, não. Mas eu vou lavar, entregar lavar. Aêêêêêê. Você entendeu? Ih, chama eu ali, ó. Foi, hein? Não, pode, pode. Vai no Insta lá, ATM 100 Portes, ou o meu, Getúlio Guimarães. Chama aqui, ó. Tá aparecendo aqui na tela, rapaziada. Então, mano. Chama lá. Chama lá. Chama direct. O Camaro tá à venda, hein? Pode ser. Então é isso, mano. Vamos nessa? Pô, boa sorte de ficar vendo o Camaro, mano. Quem comprar vai ficar felizão, porque o Camaro é top. Todo mundo que viu o carro curtiu, mano. Não, cara, sensacional. Tipo, o preto, eu não gostava de preto, eu gostei porque todo mundo gostou. Cara, chama a atenção. Chama, mano. Chama, mano. Por mim, o Camaro preto é preto, ninguém vê. Mas é o que mais vê. É o que mais chama a atenção. Não, sério, eu pensei que é um carro preto que ele se camuflava. Eu pensei que o branco se destacava. O preto, ele se destaca mais. O primeiro preto que eu tive era 2012. Eu comprei ele e falei, hum, Nitalo com as rodas pretas também. Eu falei, esse carro, cara. E eu saia com o carro, todo mundo olhava, cara. Chamava atenção pra caramba. E esse Camaro é do 2014. O modelo dele é mais novo. É, a frente é diferente. Muda o cabelo, muda as lanteras traseiras. Não, é top, mano. Vai, top. Então tá aí. Camaro entregado. Valeu, Gergê. Tamo indo nessa. JBL na mão. JBL na mão, porque... Eu só não funciono esse carro. Cacete, que eu tenho que ver o que aconteceu, mano. Eu vou ter que desmontar o painel desse carro. Eu vou gravar um vídeo pra vocês. Pra vocês explicarem o que aconteceu com o som, rapaziada. Aí, basicamente, eu deixei meu carro parar. Na hora que eu vou tocar o som dele, ele não tá aumentando. Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidão. Se a chave tivesse aqui, né? Pega a chave aí. Bom, o Getúlio já trouxe a chave. Aí, liguei. Deixa eu mostrar o som aqui pra vocês. Só pra vocês entenderem, mano. Por que não tá funcionando o som? Legal, vai funcionar no doce, que tá mó calor. Não tá nem funcionando mais a multimídia. Parou, foi tudo. Ó, ele liga. Mas ele não aumenta. Nem aqui. E nem aqui, ó. Tá ligado? Não toca o som. Ó, quem souber, mano. Mexer com a Land Rover som aí. E dar um toque, pelo amor de Deus. Eu tô com uma Land Rover. Vou que na pista eu arraso conversível. O bagulho mais bonito do mundo. Não tem um som pra ver o mandalão. Toca a mandalão. Vamos, meu filho. Vamos. Aqui, ó. Mídia. Aí, tipo, tá na rádio. Não sai do 30, mano. Não sai do 30, velho. Olha, não. Vai. Olha. Foi pra 30. Ah, não tá. Vocês tão vendo, ó. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não toca. Não faz nada. Não mexe. Tá ligado? Então, só toma o mandalão aí. Tá vendo, né? Aqui, ó. Bonuncia. Vou jogar a Segunda Tabé dentro da minha Land Rover. Nossa, tu pagou conseguir atrás, hein? Meu Deus. Vamos partir nessa. Tem mais enrolação. Estamos de Land Rover na pista. Eu arraso. E... Depois que o meu Camaro... É porque senão eu vou ficar sem carro pra andar. Eu tenho um Camaro e eu tenho uma Land Rover. E agora na vez aqui, de Land Rover? Ah! Não, não, não. Ó, ó. Não, você não entendeu. Deixa eu ligar aqui. Ó, eu tô com o Camaro que tá fazendo o remap. Então, tá na oficina. E se eu deixar a Land Rover na oficina pra arrumar o som... Fica sem carro. Vou ficar só com o Chevette, com o pneu furado. Que nem tá andando, coitado. Vamos arrumar o Chevette. Vou tirar meus dois carros lá na oficina e vou ficar de Chevette. Quer que empiece uma bike? Quer... Vamos lá ler? Obrigado. E ela nem tem buzina. Ih, meu Deus do céu. Meus carros, eu vou falar uma coisa. Eu tô igual, Renan. Só falta acender a luz da injeção ali no painel. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos partir pra casa. Mano, gostei muito de ficar com o Camaro. Mas eu gosto da Land Rover também. Como o somzão tá aqui. Tocamandelão. 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 Mano, meu filho, para de passar carro que eu quero ir pra casa. Ai, cheguei em casa já, rapaziada. Bom, mano, cheguei em casa. Então é isso, rapaziada. Meu amigo descobriu que o Camaro não era meu. Devo ouvir. Mano, tamo de Land Rover. Eu vou aqui na pista da Rádio novamente. Daqui a pouco tamo de Camaro. Eu vou me desafiar todo mundo de casa. Então é isso. Vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Valeu. Falou. Tocamandelão. 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 Tocamandelão.